Minhas senhoras e minhas senhoras, bem-vindos ao Lentejo. Pedro, eu peço já agora a imagem. Estamos em Estremouos, cidade que entre os seus ex-libris conta com a Torre da Menaja em representação do nosso património material e a pessoa como fiel representante dos nossos estudos e costumes ancestrais. O Lentejo é uma região com uma identidade cultural própria, fruto da sua paisagem, do caráter do povo alentejano, da casa tradicional, do trajo popular, da gastronomia, da arte popular, do cante e do canconeiro popular. Desde sempre, o povo produziu poesia, sobretudo em contexto de trabalho, os trabalhos rurais em tarefas de grupo, ciclis e sazonais, como a lavra, a monda, a ceifa, a apanha da azeitona, a vindima ou a tiragem da cortiça. O mesmo se passava pelos pastores na solidão da sua vida de nómadas e criaram-se, sobretudo, décimas e quadras que registraram num livro vivo da sua memória, pois muito nem sequer tiveram o privilégio de aprender e de saber ler. Foi isto que nos trouxe até aqui. Falo em nome da Associação Filatélica Lentejana, que comemora o seu 19º aniversário e que contém dos seus pergaminhos com a organização de encontros de poetas populares deste conceito extremo. Entre nós, no conceito extremo, a poesia popular está bem e recomenda-se. Associação Filatélica Lentejana